Se o bom Deus na sua infinita misericórdia te chamasse aqui agora, pra onde você iria? Você está com São Miguel ou você está com Satanás? A vontade de quem você está fazendo, mesmo que você esteja aí fazendo pregações bonitas? Olha, pregação bonita não leva ninguém pro céu não, ou melhor, não leva pregador pro céu não. O que leva para o pregador que fala bem, que fala bonito, não é as palavras dele, porque a palavra dele é de Deus. O que leva o pregador para o céu é a santidade. Porque o pregador, pra falar bonito, ele fala, porque pode ser um dom de Deus, pode ser não, é um dom de Deus. Deus deu esse dom, mas esse dom independe da vida dele. Nos finais dos tempos, muitos virão dizendo, Senhor, Senhor. E Jesus fala, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas Senhor, eu preguei no teu nome. Eu profetizei no teu nome, Senhor. Eu curei no teu nome, Senhor. Senhor, afasta-te de mim, Jesus fala, porque as tuas obras foram obras de iniquidade. Não avalie santidade da pessoa, pelo que ela prega, ou fala, ou faz. Santidade está aqui dentro, está na vida, do dia a dia, como ela vive. Uma vez Manuja estava falando bem assim pra mim. Mas, Padre, coisa assim nossa, né? Aí o pregador vai lá, né? Sobe pra pregar. Aí o outro vem, coloca a mão, ele se ajoelha, ele reza. Aí o Espírito Santo vem sobre a pessoa, aí ela começa a falar lá. Aí todo mundo aplaude, bate palmas. Aí quando ele sai do palco, o Espírito Santo vai embora e ele vila um leão. E volta a massacrar a família, e volta a mentir, e volta a fazer um monte de aberração. Vamos ser santos? Hoje tudo é misericórdia. Ah, Deus é misericórdia. Aí, ó, Deus é misericórdia. Aí eu vou lá e faço. Deus é misericórdia. E eu vou lá e trai. Ah, Deus é misericórdia. Eu vou lá e... Deus é misericórdia. Aí eu vou lá e... E Deus é misericórdia. Aí Santo Agostinho diz assim, um dia, Deus vai ser tão misericórdia, que um dia vai acabar a misericórdia. E só vai prevalecer a justiça. Sabe quando é que vai prevalecer a justiça? Sabe quando é que vai prevalecer a justiça? Depois da morte. A misericórdia de Deus está assim, ó. Enquanto nós estamos vivos. Depois da justiça divina. Vamos ser santos? Vamos ficar do lado... Dela. E vamos nos agarrar nela. Vou ficar aqui agarrado nela. Minha mãe me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Pois corre pra cá. São Miguel, vem cá. São Miguel, me ajuda. Me ajuda, São Miguel. Porque a balança está pesando. Ó, a balança. Está aqui ou está aqui? Onde está o peso? Está pesando? Ó, tem que igualar, viu? Não pode ficar assim, não. São Miguel, me ajuda. Volta, coloca esse negócio no lugar certo. Que São Miguel, me guie para o céu. Que Nossa Senhora, me guie para o céu. Porque enquanto eu estiver vivo, o diabo vai me tentar de todas as formas. Porque Ele quer levar a minha alma para o inferno. E São Miguel quer levar a minha alma para o céu. São Miguel, me ajuda. Vai ficando em pé. Vamos rezar de novo. São Miguel, arcanjo. Defendei-nos. Sede. Uma outra coisa que eu tenho falado. Nos lugares que eu tenho ido pregar. Quando eu vou pela primeira vez. Como estou pela primeira vez aqui. Eu vou falar para vocês. Se um dia. Eu. For digno de chegar no céu. Porque eu estou lutando. Eu quero encontrar todos vocês lá. A segunda parte. Mas se eu for para o inferno. Se eu for para o inferno. Porque eu não quero ir. Eu não quero encontrar nenhum de vocês lá. Se eu for para o céu. E encontrar vocês lá. Aí eu vou dizer. Que maravilha. Que bom. Que bom. Que bom. Foi bom demais. Que maravilha. Que maravilha. Conseguimos. O demônio nos tentou. Mas ele não conseguiu nos levar. Estamos aqui. Felizes. Desfrutando da felicidade e da glória de Deus. Mas se eu for para o inferno. E eu encontrar vocês lá. Eu vou dizer para vocês assim. Por que que você não me ouviu? Por que que você não me ouviu? Aí você vai dizer para mim. E o senhor? Por que que o senhor está aqui? Aí eu vou dizer. Porque eu falava. E não vivia.